Dá uma olhadinha aqui no bichinho aberto, vamos colocar essa maquininha aqui, essa maravilha da tecnologia, bem aqui, nesse slot. Pronto, tá aqui ó, olha que beleza. Agora, vamos fechar isso aí e vamos ver o que acontece. Dá uma olhada aqui no teste, aqui é o HD mecânico de 1TB, tem 22GB dos 916GB, o resto aqui é o sistema operacional. Então, esse é o HD mecânico que veio, velocidade para leitura, 137MB para a escrita de 118. E no C, que é o SSD, está com 17% tomado, tem um SSD de 500GB. Dá uma olhada aí, de 137 pulou para 1905MB por segundo, quase 2GB por segundo, para ler e quase 1GB por segundo para escrever. É mole ou quer mais?